Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é Takalio. Recentemente lançou aqui Ragnarok Eternal Love, né? E galera, eu tô meio curioso pra saber, curioso pra saber sobre esse jogo. Vamos jogar um pouco pra saber como é que está essa bagacinha que eu estou curioso, estou curioso. Beleza galera, vamos continuar aqui e criar um personagem. Criar um personagem? Criar um personagem? Deu uma bugada ali que eu vi. Olha os charis. Caçador. Isso aqui deve ser... Maga? Mercador. Deve ser... Cara, não sei se isso aqui é maga ou... Isso aqui deve ser sacerdote. Será que tem um nome aqui? Priest? É, sacerdote. Isso aqui é a maga. Uau! Que da hora, é nostálgico. O que é isso? Assassino? Cabelo? Não. Assassino? Da hora, da hora, velho. E aqui está o... O... Knites. Caralho, agora... Cara, eu vou começar aqui, ó. Acho que eu vou fazer um ferreirinho pra mim, humilde. Tô com saudade da época que eu jogava RF Private. No servidor era... Ice, alguma coisa. Esqueci o nome do servidor, cara. Só era amigo aqui da região que a gente jogava. E eu era... Eu era... Blacksmith, caralho. Eu era blacksmith. Deixa eu ver aqui. Poring... Poring pink. Poring green. Bomb Poring black. Ghost. Ghost in white. Castanha. Guau. Aqui, ó. Chapéus. Guau. Não, sem chapéu. Ué, como tira. Aí. Só tacalho mesmo. Vai, só tacalho. Faz mal, faz mal. Hum, interessante, ó. O mapa... É bem parecido com o mapa do Hag, né? Aqui tá pronto. Não, aqui tá pronto. Legal, legal. Guau. Ó, ele tá mandando até lá. Vamos até lá então, pô. Caralho, que da hora, velho. Tô gostando. Tô curtindo. Falar aqui com a mulher. Então, você é o tacalho? Você parece empolgado. Eu estou empolgado. Uou. Mas para garantir isto. Poia. Parece aquela... Ah, Grupo Eden. Não tinha uma poia no... No Hag normal, que era... Que era... Que era do Grupo Eden também. Interessante. Uau. Nós demos equipamentos exclusivos. Legal, né? Quer pegar os seus agora? Claro. Vamos agora mesmo. Hum. Comidamos de nós inscrevermos no Eden Team juntos. Entre na fila primeiro. E aí ele sumiu do nada. Que? Achei que tinha encontrado um monstro. Nunca pensei que você era à toa. Estaria à toa. Vamos logo. Eu nem te conheço, mina. Quem é você? Lu? Vamos falar com essa guria então? Uau. Vamos... Agora vamos... É... Tentar entrar no Grupo Eden. É isso? O que eu tenho que fazer? Poi Poi. Você veio brincar comigo? Não assuste. Poi era um... Pornin Prince. Mas foi amaldiçoado por um Demon. Desde então, Poi só consegue falar a sua língua. Poi. Nenhum Pornin brinca mais com Poi. Por isso... Por causa disso. Por causa disso. Poi. Precisou sair da Pornin Slend. Para tentar encontrar um jeito de quebrar a maldição. Falando em coisas interessantes. Ontem Poi viu uma caravana levando coisas legais. Daí Poi pegou um... Uma coisa legal, Poi. Pegou? Digamos que Poi esbarrou no carregamento e pegou do chão. É uma coisa legal. De forma... De toda forma. Quero ver? Dream... Sei lá o que. Sim, legal, né? Poi ouviu dizer que algo muito legal acontece ao usar... Ó... Dead Branch. Quer tentar? Dead Branch. Vamos lá então. Tá mudando vim pra cá? O que tem aqui? Ah, galho seco. Eita. Você é capenga, né? Me colocou numa enrascada. Tá. Olha o Poring gigante. Vamos dar ele nele. Olha, aqui peguei um item. Vamos falar com o Poi de novo. Uau, esses moços parecem muito fortes. Esses Dead Branch são muito interessantes. Que divertido. Manda um oi pra... Bernie. Poi. Vem brincar comigo outra hora. Poi vai procurar outro Dead Branch. Tchau. É negócio que a de seco, hein? Muito bom. Parabéns por finalizar o primeiro... Primeiro trial. Que bom que o Poi cooperou. É. Eita. Eu evoluí. Legal. Mesmo som do Hag. Eles pegaram bastante característica do Hag comum pra... Pra, tipo... O cara ficar... Familiarizado com o ambiente, né? Interessante. Ah, Takalio. É você? O segundo trial. Deixa eu ver. O Pet Postman Bunny. Se perdeu. Ele dá muito valor aos seus loots. Preciso encontrar o mais rápido possível. Se não resolvemos esse problema rapidamente, os preços das entregas vão aumentar permanentemente. Claro que sei. Na verdade, não sei. Mas... Vamos lá, ó. Tá mandando vir aqui. Vamos lá falar com o cara. Que esses negocinho aqui, ó. Não carregou o char, eu acho, né? Isso aí, exatamente. Peco, peco. Bane em carteiro. Ah, um peco, peco. E minha classe, futura classe. Cadê você? Cadê você? Ludis, onde você foi? É o seguinte, Ludis é o meu pet. Um lunático muito dócil. Nós viemos trazer uma carta de Alberta, mas depois de entrar no portão sul de Prontela, Ludis começou a ficar estranho. Antes, Ludis estava agitado e eu acalmei durante toda a viagem. Mas hoje de manhã, de repente, ele ficou enorme. Eu tentei colocar ele numa gaiola para evitar que ele machucasse outras pessoas. Mas ele me derrubou e saiu correndo. Triste. Muito obrigado. Ouvi falar que os lunáticos gostam de ficar em Grandlands. Pode procurar lá. Eu vou esperar aqui. Talvez Ludis volte para me procurar. É, por que tu não vai junto comigo, hein? Eu tenho que fazer tudo nessa merda? Uau, vamos até lá. Interessante. Procurar. Procurando. Grandlands Reson. Vou procurar. Essa não. Monstro. Estou cercado. Ó, um monte de lunático. É o mesmo som dos lunáticos do Haggib. Uau. O que será que houve? Lunáticos estão muito violentos. Pois é. O que será que houve? Vamos até lá. Procurando. Um lunático gigante. O que é isso? Eita. Ufa. Finalmente eu derrotou. Ou derrotamos. Mas eu estou sozinho. Não sei se eram o Ludis. Mas a mutação desse lunático era muito grave. Vamos voltar e avisar o Benny. Depois pensamos num plano. Botas. Vamos falar com o Benny lá então. Penny? Lunático gigante? Com certeza era o Ludis. Como assim? Violento? Não. Não pode ser. É, bicho. O teu lunático está violento. Espere. Acho que ainda tem um jeito. Por favor, me ajude. Essa é a Boltway. Que os Ludis usam desde filhote. Por favor, mostre para ele. Talvez ele reconheça. Tá bom. Mostrar para ele. Ludis? Olhando bem. Parece ser Ludis. Veja o que eu tenho. Bunny disse que você sempre usou isso. Sei que ainda se lembra. Mostrar. Ludis se acalmou e sua forma também voltou ao normal. A lembrança do seu mestre funcionou. Ludis, Bunny está preocupado com você. Volte comigo. Três pontinhos. Vamos lá. Vamos voltar, então. Olá, aventureiro. Muito obrigado, aventureiro. Mas como você sabia que era o Lud? Mesmo sem falar, você compreende as expressões de Lud? Quem diria que emoji poderiam revelar tanta coisa? Como assim? Assim que mostrei o laço a ele, pude sentir... Ah, eu estou falando isso. A mente assustada de Ludis. Ele deve ter se afastado com medo de não conseguir se controlar e acabar se machucando você. Meu querido Ludis. Muito obrigado, Takalio. Sua missão ocorreu muito bem. Vou recomendar você a Eden Team. Uau! Obrigado. Vamos lá de novo. Falar com o... O Burton. É Burton o nome dele? Burton. Burton! Você voltou? Ouvi coisas boas de Benny. Ô, que rápido, velho. Parabéns por completar o segundo trial. Que ótimo. As entregas ficaram mais baratas. É, Cdex, ó. Qualidade ali aumentando. Ali ficando barato, né? Cdex é muito barato. Muito bom mesmo. Uau! Expressões desbloqueadas. Isso era só para eu conseguir expressão. Ok. Falar com a... Com a... Com a... Poia! Ganha umas ações. Arremesso. Expressões. Legal, legal. Falar com a Poia aqui. Terceiro teste. Vamos fazer o terceiro teste. Esse é Headwear. Fofo é um prêmio bem legal para um aventureiro e é recebido ao ser parte de Edentim. Aqui, vou te dar um Headwear Bluer Print. Escolha entre um dos dois. Escolha entre um dos dois. Pink Poring e novice Edir Shrower. Qual a diferença? Tudo bem. Considere... A gente tem uma parte do terceiro trial. Colete os materiais necessários para Bluer Print e cria o seu Headwear. Certo. Agora, escolha um dos dois. Não sei qual é a diferença, mas vamos no Pink Poring. Ai, meu Deus. É um negocinho. Coloca na cabeça. Uau. É isso. Terceiro teste. Aqui, ó. Vamos lá. Caralho. Tem quests. Ragnarok quest é muito estranho, velho. Será que vai acabar as quests? Deixa eu coletar aqui. Como se coleta? Ué. Ah, coletando. Um. Não. Olha. Não dá, né? Aê. Vamos lá, então. Matar os Frabizinhos. Pegar um Fur de Fabri. Ah, só mais três. Por que eu estou matando o Lunático? Coitadinho. Evoluiu. Ela é o job. É. E casada? Só mais um, galerinha. Acabamos, eu acho, hein? Vamos pra lá. Terceiro teste. Já conseguiu tudo? Vá procurar Smiley Assistente para completar o seu Headwear. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tem bastante quests pra fazer. Aqui, ó. Oh, dá-tei baiô, bacaru. Criaram um chapéu. É isso. Consumiu. Ah, onde é equipagem? Deixa eu ver. Oh, bacaru. Beleza. Obrigado. É isso, então. Criei um chapéu aqui. De Powering. Que bonito. Então é isso, pessoal. Eu vou deixar o vídeo por aqui. Galera, quem gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal. Se vocês querem mais vídeos como esse do Rage Narogi. Escreve ali embaixo que eu faço mais. Parece ser um jogo bem legal. Estou gostando. Até a parte que eu joguei. É bem nostálgico. E outra coisa. E quem... Não sei se vocês conhecem. É a Imperial História. Uma loja de... De... Acessórios para computadores. Também peças. Não peças de computador. Mas sim mais a parte de acessórios mesmo. Então tem o link da Impressória ali na descrição. Comprando lá vocês estarão me ajudando. Então eu agradeço muito se você comprar. E é isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.